O motoqueiro fantasma pode estar chegando ao UCM sendo interpretado por Keanu Reeves e parece que ele não vai agir sozinho. Outro herói que ainda não deu as caras no universo da Marvel dos cinemas pode aparecer junto com ele. O trailer do jogo dos Vingadores revela a participação do Homem-Aranha no game. Marvel faz uma proposta milionária para que Hugh Jackman volte como Wolverine agora no UCM. Tudo isso e muito mais conferimos nesse vídeo de hoje. Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso você é novo aqui. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Depois de 7 anos daqueles dois filmes do motoqueiro fantasma estrelados pelo grande Nicolas Cage, parece que a Marvel enfim pensa fazer um reboot do personagem agora pro UCM. Existem duas notícias que fizeram muitos sites geeks voltarem seus olhos para o motoqueiro fantasma. A primeira delas é o abandono das produções da versão do motoqueiro fantasma feitas para séries. E eu tô me referindo principalmente a série Agente of Shields. E a segunda notícia é sobre o rumor de que Keanu Reeves será o ator escolhido para interpretar o motoqueiro fantasma na sua versão do UCM. Isso fez com que o nome de Keanu Reeves e também de Johnny Blaze fossem associados a tudo quanto é canto. Muitos sites e portais de notícias geeks falaram sobre isso e cara, não é pra menos né? Imagina só o poder do nome do Keanu Reeves. Associar o nome de Keanu Reeves a um personagem como Johnny Blaze, cara, é criar uma coisa que vai vender como água. É realmente muito da hora isso. Pra vocês verem como o negócio é realmente sério, existe até mesmo fanartes hoje em dia mostrando como o motoqueiro seria no corpo de Keanu Reeves. E se liga só o quão da hora isso seria, cara. E bom, apesar dessa notícia ser muito boa por si só, não é apenas sobre o motoqueiro fantasma que eu resolvi trazer aqui pra vocês. De acordo com essa informação, existe uma ideia que está sendo discutida nos partidores. E essa ideia seria introduzir o motoqueiro fantasma junto com Damon Wellston no UCM. Fazendo assim com que as duas entidades demoníacas trabalhassem juntas para derrubar qualquer inimigo. E pra você que não tem a mínima ideia quem é esse tal de Damon Wellston, ele é basicamente o filho do satã. É, basicamente isso. E você é satanás? O seu pai é literalmente o dono do inferno e a sua mãe é uma humana. E apesar do seu apelido, né, sendo filho de satã, o cara escolheu proteger a humanidade e ser mais um herói do que um vilão. E tá aí finalmente uma boa notícia a respeito do motoqueiro fantasma, cara. Eu tô muito ansioso pra ver ele, na pele do Keanu Reeves então vai ser melhor ainda, cara. E também o Damon Wellston, cara, tá aí só pra somar. Então, cara, por favor, faça com que isso aconteça, Marvel. Tá, mas agora vamos falar do novo jogo dos Vingadores que vai sair esse ano, no mês de setembro. E a notícia dessa vez é sobre a possível participação do Homem-Aranha dentro desse game. Pois é, nerdizada. O Homem-Aranha pode sim aparecer no jogo dos Vingadores. Antecipadamente já sabíamos que todos os Vingadores estariam no game. Isso é uma coisa óbvia, né? Afinal, o jogo se chama Marvel Avengers, então era de se esperar uma coisa dessa, né? Ah, jura, ah, jura, ah, sério, jogador. Ah, sério, ah, sério. A maior dúvida, na verdade, era de quais Vingadores especificamente estariam dentro desse jogo. Será que teríamos o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, ou talvez quem sabe até mesmo o próprio Pantera Negra? Será que veríamos por acaso algum desses Vingadores tão queridos aparecendo dentro do jogo, ou só teríamos pelo menos os Vingadores originais? Apesar de não termos tantas informações sobre isso, parece que pelo menos um herói, no mínimo um, né? Dentre esses heróis que eu acabei citando ainda há pouco, vai aparecer sim no game. O Miranha! O melhor super-herói que tem, o Miranha! Na verdade, todo esse rumor vem do trailer do game liberado para todo mundo há alguns dias atrás. E no trailer, é possível ver o jornal Clarim Diário. E como todo fã do Homem-Aranha deve saber, isso pode significar muito mais do que aparenta ser. Sendo mais específico, o trailer mostra um repórter com o microfone rotulado com o nome do logotipo do jornal. E embora isso não confirme de fato a presença do Homem-Aranha, ou até mesmo do próprio Peter Park nesse jogo do Homem-Aranha, cara, isso é uma pequena introdução dele, uma pequena referência, quem sabe? Mas de qualquer forma, se não tivermos algum trailer, ou quem sabe até mesmo, alguma coisa referente ao Homem-Aranha dentro desse jogo dos Vingadores, infelizmente a gente vai ter que esperar o jogo ser lançado em setembro. É, é o que resta pra gente, né? Ainda falando sobre o mundo dos games, parece que existe a possibilidade de você, jovem gafanhoto, jogar com o Capitão América no seu querido Fortnite. Pois é, nerdizada, pelo que parece, o símbolo de liberdade americana pode estar presente no jogo ainda esse mês. Tá, mas peraí, cara, da onde é que vem essa notícia? Bom, na verdade, o próprio jogo vem dado algumas referências, não apenas ao Capitão América, mas também aos seus característicos acessórios. E tudo isso foi descoberto pelos mineradores de dados após o lançamento do pack 13.20 para o Battle Royale. Mas como eu disse pra vocês, são várias referências, e até mesmo o próprio escudo do Capitão América foi adicionado nessas novas atualizações. É possível observar que o acessório vai ser equipado com um backblink puramente estético, e uma picareta totalmente funcional. Infelizmente, parece que os mineradores de dados, pelo menos até o momento, ainda não publicaram, ou até mesmo encontraram alguma imagem referente a essas coisas que eu tô falando. Porém, os e-mails enviados pela Epic Games como parte do programa de suporte de criadores do Fortnite, impliquem fortemente que um guerreiro com muitas habilidades pode aparecer no dia 4 de julho para coincidir com as comemorações do Dia da Independência. E cara, Dia da Independência com o Capitão América, tudo a ver, cara. Adorei a ideia, Fortnite. Adorei. Pode fazer a Epic Games, que tá aprovado. Eu entendi a referência. Imagina só se realmente isso que eu falei se torna realidade. Ó, eu vou falando aqui pra você que, ó, não vai gastando seu V-Bucks aí com qualquer coisa não. Vai juntando pra conseguir o Capitão América. Fica a dica, viu? É claro que os fãs da DC, pô, não deve ficar nem um pouquinho triste por causa disso, né? Eles têm aí o Aquaman fazendo parte da nova temporada e tal, então, cara, eles não tão ruins assim não, viu? Fora que os jogadores da DC também vão ser capazes de desbloquear os trajes dos membros da Liga da Justiça, através da realização de vários desafios. O que é algo bem parecido com o que aconteceu com Deadpool na última temporada. Então vamos esperar o dia 4 de julho pra ver se realmente o Capitão América vai aparecer no Fortnite. Você gostaria que isso acontecesse? Eu não sei, mas eu tô um tempinho sem jogar Fortnite, mas cara, pra chocar com o Capitão, talvez eu voltaria, viu? Tá, mas agora vamos falar de uma notícia que vai animar os fãs do Hugh Jackman e também os fãs do Wolverine. Parece que a Marvel ofereceu uma quantia pesada para o ator de 51 anos aproveitar sua aposentadoria depois de uma participação como Wolverine dentro do UCM. Apesar do ator ter escolhido o melhor filme do Wolverine para se despedir do papel de Logan e encerrar um dos casamentos entre o ator e o personagem mais emblemáticos do cinema, muita gente, mas tipo muita gente mesmo, incluindo o próprio Kevin Feige, acha que o Hugh Jackman ainda assim pode dar muito bem como Wolverine. Agora com o direito dos X-Men nas mãos da Marvel Studios e um reboot do personagem no futuro, tudo fica mais propício para rumores e teorias envolvendo o ator e seu personagem Logan. Afinal, foram mais de 20 anos juntos, né rapaze? Apesar do ator já ter falado inúmeras e inúmeras vezes que não vai voltar a interpretar o Wolverine, cara, a gente tá falando de Hollywood, né? E em Hollywood, o dinheiro sempre fala mais alto, e é sobre isso que se trata a nossa notícia de hoje. Pelo que parece, Kevin Feige teria oferecido ao ator muitos zeros na sua conta para fazer uma breve aparição em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, aparecendo em uma das linhas do Tempo Alternativa. E é como eu tô falando, nerdizado, não é pouca grana não, é muita grana mesmo. Eu gosto de dinheiro! E quem sabe talvez esse pequeno empurrãozinho, né? Essa leve motivação, vamos dizer assim, faça com que o Hugh Jackman volte a querer de uma vez por todas voltar como Wolverine. Devemos lembrar que daqui a pouco os X-Men estão chegando, e o Deadpool também tá chegando. Ou seja, essas seriam histórias que se encaixariam perfeita com o Wolverine e com tudo que ele tem pra oferecer. Ver o Deadpool do Ryan Reynolds interagindo com o Wolverine do Hugh Jackman é a melhor coisa que vai existir. Nesse mundo, imagina só o quanto o Ryan Reynolds ficaria feliz de ver isso acontecendo. Felicidade! E é por isso, nerd, que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você gostaria de ver o Hugh Jackman de volta com o Wolverine? Eu duvido muito que você vai dizer não. Eu duvido muito mesmo. Mas cara, mesmo assim, deixa a sua opinião aqui embaixo que eu quero muito saber. E não deixa a sua opinião sobre isso não. Também, deixa a sua opinião sobre todas as notícias que conversamos nesse vídeo de hoje. Deixa o seu like e se inscreve no canal se por acaso for a sua primeira vez por aqui. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!